Olá, querido amigo, querida amiga, a graça e a paz do Senhor Jesus, é sempre um privilégio ter a sua companhia aqui no WhatsApp, no Telegram, mas sobretudo no YouTube. Seja muito bem-vindo ali ao meu canal, Ivan Saraiva 7. O texto para reflexão está aqui no livro de Salmos, no Salmo 3, no verso 3, que diz o seguinte Mas tu, Senhor, és o meu escudo que me protege, És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Amigo, é Deus quem faz você andar de cabeça erguida. Bola pra frente. As coisas não estão funcionando como você gostaria. Os teus sonhos viraram pesadelos. As dificuldades parecem maiores que as oportunidades. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que essa é a realidade de 99,9% das pessoas. Nem sempre, ou a maioria das vezes, o vento não bate a favor. A maioria das vezes bate contra. Então o que a gente precisa fazer? Ajustar as velas. A gente precisa orar a Deus dizendo assim Senhor, eu estou passando talvez um dos momentos mais complexos, difíceis, delicados da minha vida. Mas você precisa erguer a cabeça. A Bíblia declara que é Deus quem faz você andar de cabeça erguida. Sabe o que isso significa? Significa que você foi perdoado. Significa que você não precisa mais viver sobre o peso da culpa. Significa que mesmo você passando por dificuldades, você pode e deve sim ter uma novidade de vida, uma perspectiva de vida melhor e diferente. Lembre-se que o teu sucesso ou a tua derrota começa aqui, depende do que acontece na sua mente. Ou você vai focar em problemas, em dificuldades, em lutas. Ou você vai dizer assim, não, peraí, deixa eu resetar, deixa eu zerar o cronômetro para começar de novo. E a vida é assim, a gente erra e aí a gente acerta, erra, acerta de novo, erra e acerta. E às vezes a gente erra, 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 erra até a hora que consegue um acerto. Essas tentativas nos amadurecem, nos fortalecem e nos fazem errar menos depois. Por isso, amigo, no dia de hoje, ande de cabeça erguida, bola para frente, deixe o passado no lugar dele. Eu tenho certeza, certeza, que em pouco tempo você vai olhar para trás e perceber que tudo passou. Que a grande tempestade, que todo esse negror ficou para trás. Anda para frente. Na vida a gente faz assim, a gente anda para frente ao lado de Jesus. Vamos juntos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, nos ajude a erguermos nossa cabeça, andarmos para frente. E que dessa maneira possamos nos tornar mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Abençoe a cada pessoa que assistiu esse vídeo nesse momento e as pessoas que eles amam. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é sua força e fortaleza e é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. Amém. 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 Amém.